no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui agora oito e trinta e oito, oito e trinta e oito e esse texto aqui foi escrito por uma médica doutora Luciana Maia, né? Falando aí sobre a famosa primeira infância, né? A gente fala dos dois primeiros anos de vida, dois, três primeiros anos de vida da criança, os famosos primeiros mil dias, né? E ela relata o seguinte, até acho que poderia generalizar, mas eu vou falar apenas por mim, diz a doutora Luciana Maia, querendo dizer que provavelmente todos os médicos diriam a mesma coisa. Nada me deixa mais desesperançosa como neuropediatra do que o uso de telas. Dentre os vários inimigos que eu como pediatra combato diariamente, mamadeira, chupeta, açúcar, sal, nada me entristece mais do que ver a completa hipnose das crianças com um celular na mão. Aquelas mãozinhas que mal conseguem segurar o aparelho com aqueles pequenos cérebros que mal conseguem processar tanta informação. Os primeiros dois anos de vida, os famosos primeiros mil dias, são um período de intensa formação de conexões entre os neurônios, as sinapses, que determinarão toda a vida daquele ser. Não é à toa que os primeiros mil dias são conhecidos como o período de ouro. Para que isso ocorra, o bebê precisa vivenciar e experimentar. O que isso quer dizer? Ele precisa explorar, olhar, tocar, sentir, observar, ouvir, cheirar, imitar, se movimentar, se frustrar, se acalmar. Tudo isso é necessário. O problema da tela é que ela simplesmente não permite que isto aconteça. As cores, o contraste, as músicas, tudo atrai a curiosidade e a atenção da criança para um aparelho eletrônico. Tudo desconecta a criança de explorar a realidade, o que de fato é verdade. Não estou me referindo apenas ao celular. TV também é tela. O desenho do Discovery Kids também é tela. O aplicativo educativo no celular, aquele que, aham, entre aspas, ensina, aham, as cores, os números, os animais. Por favor, gente, tudo é tela. Muitas vezes eu ouço que a tela é a única coisa que deixa a criança quieta. aham, quieta ou hipnotizada? Apática, expectante? É assim que queremos as nossas crianças? Que elas não desenvolvam a capacidade de pensar? Criança tem que ser ativa e curiosa. Se não for assim, algo de errado está acontecendo. Por fim, não é sobre tirar a tela, é sobre substituir. Não podemos deixar uma criança com menos de dois anos ociosa. Lembre-se, é o período de ouro, é precioso. Não precisamos dos brinquedos caros de nenhuma loja. Criança gosta de sucata, sim, tinta, caixas, tampinhas, papel, papelão, tantas possibilidades do brincar, é ela que precisa descobrir. Não estou dizendo que é fácil, exige paciência e criatividade, exige tempo e disposição, mas dá certo e vai ser imensamente recompensador. Lá adiante, então, não desista. Daí a doutora Luciana Maia, falando sobre a primeira infância, os primeiros mil dias, o chamado período de ouro, né gente? E você sabe que a nossa mensagem do dia tem aqui o apoio da loja Divina Cor de Santa Terezinha, Bom Príncipe, fica lá na rua Pedro Nays, número dois sete cinco, facinho, facinho de achar, telefone é o nove nove oito zero sete cinquenta e dois oitenta e quatro. Instagram, procura lá Divina Cor, underline oficial e no Facebook também, Divina Cor, você vai se apaixonar pelas roupas, coisa mais linda, né? Divina Cor, um espaço criado pra elevar a sua autoestima e qualidade de vida. No Ligação Total, mensagem do dia.